Música O fogo está caindo dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua atenção na mão O fogo está caindo dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua atenção na mão Cai, 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 cai Direto com todo o pai, cai, 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 cai Direto com todo o pai Cai, 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 cai Se o Deus é bem servido, não é Deus de confusão Ele é o Deus de saco e que já corre a mão Se o Deus é bem servido, não é Deus de confusão Ele é o Deus de saco e que já corre a mão A flor está caindo, tem que eu dar condenação Vejo anjos passeando com sua visão na mão O fogo está caindo, tem que eu dar condenação Vejo anjos passeando com sua visão na mão Vem direto do meu pai, vem direto do meu pai Vem direto do meu pai, vem direto do meu pai Quando o meu coração me limita e sai Se o Deus é bem servido, não é Deus de saco e que já corre a mão Se o Deus é bem servido, não é Deus de saco e que já corre a mão Vem direto do meu pai, vem direto do meu pai Se o Deus é bem servido, não é Deus de saco e que já corre a mão Se o Deus é bem servido, não é Deus de saco e que já corre a mão Vem direto do meu pai, vem direto do meu pai Amém.